Vocês pediram muito e a mansão mais esperada do ano está de volta. Peraí, 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 para tudo. Não é só a mansão mais esperada do ano que voltou, dessa vez tem muito mais. Já imaginou saber de tudo o que acontece por trás das câmeras? Não precisa imaginar mais. Apresento a vocês a mansão de Natal, o reality. Vão ser mais de 40 dias lotados de conteúdo em todas as redes sociais, o tempo todo sem parar. Vocês estão preparados? Então vem comigo. Mansão de Natal, o reality. Todos os dias, às 18 horas, no canal da Tchango TV.